Será que veremos como foi a infância da Tilly e como ela perdeu a sua mãe? Ou será verdade que a Bingo vai pra uma nova escola e terá problemas? Separamos todas as coisas que provavelmente vão acontecer na quarta temporada de Bluey, que olha, tá cada vez mais próxima. Sabemos que algumas delas com certeza vão acontecer. E outras a gente ainda não sabe, mas tem grandes chances da gente ver nos próximos episódios. Quer saber tudo sobre cada uma delas? Então faça como todo mundo e fique com a gente nos próximos minutos. Pega sua pipoca e vem comigo! Tá começando mais um Team Vídeos! Se tem uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, é o episódio focado no dia dos namorados. Nele a gente vai ver os alunos da escola da protagonista realizando a tradicional criação e troca de cartões de São Valentim, que é proporcional ao dia dos namorados por lá. Esse pode ser o episódio que alguns fãs estão super ansiosos pra ver, onde o Salsicha e a Cacau podem trocar seus cartões, assim como o Rust e a Indy. Ou quem sabe até mesmo uma Kenzie e a Bluey. Mas o episódio não se limitaria às crianças, e a gente poderia ver os adultos dando e recebendo presentes nessa data tão especial. Onde o Bandit poderia dar flores e chocolates pra sua esposa. Eu não sei você, mas eu acharia incrível esse episódio. Seria um marco histórico em Bluey. Outra coisa que provavelmente a gente vai ver com mais detalhes nessa quarta temporada, seria um pouco mais de detalhes da infância da Tilly e da Brandy. Já vimos isso com o Bandit e seus irmãos, quando ele contou toda a sua história de redenção no episódio Conto de Fadas. E com relação a Tilly, a gente vê muito pouco em sua versão infantil, como nas lembranças do vovô Mario na beira do lago, ou quando ela recorda da sua mãe no episódio Dragão. Seria incrível a gente ver como foi o dia da Tilly naquele episódio em que ela encontra o Bandit. E a gente descobre por que, afinal de contas, ela estava fantasiada de She-Ra. Eu sinto que ela se lembra muito bem daquele dia, mas não quer admitir pro Bandit ou pode ter vergonha de alguma coisa. Seria muito legal também ver o dia em que ela marcou o seu nome na raiz daquela árvore, que fica no pântano perto da casa do vovô Mario. Existem várias opções de histórias que ficariam muito legais em algum episódio da quarta temporada. Esse, com certeza, vai ser um dos maiores acontecimentos e um dos mais esperados em todas as temporadas de Bluey. A reaparição do vovô Bob. Desde que Joe Broome, criador da série, confirmou em um podcast que ele tá vivo e bem, muito se comenta sobre onde ele estaria e o que estaria fazendo. Então, essa é a resposta que podemos finalmente obter de uma vez por todas. Talvez ele seja um caçador de tesouros e precise ficar muito tempo fora. Ou ele seja um pescador que precise passar meses longe de casa. Assim como o tio Radley que trabalha em alguma plataforma de petróleo. Mas o fato é que o vovô Bob odeia ou não sabe mexer com smartphones, já que nunca mais o vimos em uma chamada de vídeo. Nem mesmo no Natal. Mas pelo menos temos certeza de que nessa temporada vamos ver o pai do Bandit de volta em algum episódio. Um dos momentos mais apropriados pra gente rever o vovô Bob pode muito bem ser durante o casamento do Zé com a Frisky. Ou quando eles anunciarem que vão ter seu primeiro filhotinho. Independente de como vai ser a aparição dele, uma coisa é fato. Vamos ver tanto o tio Zé como a Frisky muito mais vezes na quarta temporada. Isso porque a gente sabe que o tempo em Bluey realmente passa. Como podemos ver pelos aniversários realizados pelos coleguinhas tanto da Bluey como da Bingo. Então ainda não foi confirmado. Mas provavelmente durante a viagem que vemos o casal passando o Natal em algum resort ensolarado, o Zé pediu a mão da Frisky em casamento e ela aceitou. Inclusive é muito provável que já no último episódio da terceira temporada, já se fale sobre os preparativos pra cerimônia e todos os outros detalhes que podem envolver um casamento. Esse episódio é um dos que eu mais quero assistir. Já imaginou ver a Bluey entrando como dama de honra carregando as alianças? Oh cara, agora eu me emocionei de verdade! Aparentemente o relacionamento entre o vovô Mario e a mãe da Tila e da Brand era muito bom. Já que até mesmo na casa dos Healers a gente pode ver uma foto da família da Tila e toda reunida. Da mesma forma podemos dizer que a família dela tinha um estilo de vida parecido com o da família do Rusty. Já que nos dois casos os pais serviram no exército. E por esse motivo passam muito tempo longe de casa. Isso faz com que o restante da família se mantenha unida. Mas seria muito interessante ver como eram as versões mais jovens dos avós da Bluey. E ver como eles se conheceram e começaram a se relacionar. Assim teríamos uma noção do relacionamento que foi um dos responsáveis pelo surgimento da nossa protagonista e sua pequena irmã. Já que se os pais da Tila e nunca tivessem se conhecido, nenhuma delas existiria. Nem a própria matriarca. Tá, agora diz pra mim. Você é fã da Bluey? Se a resposta for positiva, comenta aqui embaixo o hashtag sim. Queremos saber quantos fãs a Cachorrinha Azul e sua família tem. Bluey é uma série sensacional por vários motivos. E um deles é pelo fato do roteiro dar uma grande importância pra praticamente todos os personagens secundários. Como a Wendy, Judo, Mackenzie e Rusty. E isso é muito legal porque nos faz ver muito além da casa dos Hiller ou da escola da Bluey e da Bingo. E uma das histórias que deixou muitos fãs interessados é a que trata de um possível romance entre o Capitão e a Mia. Vemos os dois ansiosos porque estão mudando de série. Afinal, eles têm 12 anos e vão pro colegial. Mas eles prometem apoiar um ao outro nesse momento de mudança. E meio que fica na cara que rola um clima entre os dois. Seria muito interessante ver como esse relacionamento se desenrolou. E até mesmo ver um pouco de como tá sendo a rotina deles em uma nova escola. Com coisas totalmente diferentes. A Bingo ficou um pouco mais velha e fez seu aniversário de 5 anos na segunda temporada. E à medida que as crianças vão ficando mais velhas, elas vão precisar se transferir pra escolas que tenham a estrutura da classe que elas vão começar a estudar. O que significa que a Bingo pode provavelmente estar indo ou pra mesma escola que a Bluey, ou pra outra completamente diferente. Pelo episódio em que vemos ela e a Laila crescendo lado a lado, podemos ver que é muito provável que a maioria dos colegas de classe da Bingo vão pra mesma escola que ela. Porque vemos algumas fotos e alguns deles ainda estão nelas. Mas em todo caso seria uma nova adaptação pra caçula da família Healer. E com certeza ela teria novas atividades pra realizar. Então seria muito legal ver um pouco desse desenvolvimento da Bingo. Brilhante! No vídeo em que falamos sobre 10 histórias de fundo em Bluey, uma das que mais chamou a atenção dos fãs foi a agitada vida amorosa do Cornelius, conhecido como pai do Winton, o colega de classe e amigo da Bluey. A gente pode ver que ao longo das três temporadas ele já teve duas namoradas, além de ter sido casado pelo menos uma vez. Além de tudo isso, agora ele tá flertando com a mãe dos trigêmeos Terriers, como vimos no episódio TV Shop. Então todos querem saber. Afinal de contas, o Cornelius vai ser finalmente feliz. Pelo bem dele e do pequeno Winton, a gente espera que ele encontre o amor de uma vez por todas. Estamos torcendo por você, Cornelius. Apesar de não parecer, a verdade é que tanto o Bandit como a Tilly têm seus empregos e trabalham de verdade. O Bandit é mais fácil, porque a maioria já viu o curto em que ele dá uma palestra sobre um osso que ele acaba mordendo no final, cedendo aos seus instintos caninos. E pelo seu escritório a gente pode ver que ele trabalha com arqueologia. Já a Tilly, por incrível que pareça, também tem um emprego. Ela trabalha na alfândega do aeroporto de Brisbane, mas o detalhe é que quase ninguém sabe disso. Porque é uma informação que a equipe do desenho colocou em seu perfil dentro do site da Ludo, a produtora da série. Apesar de não ser o ideal levar crianças pro aeroporto enquanto ela estiver trabalhando, seria muito legal ver pelo menos um pouco da rotina dela no seu trabalho. E pra finalizar, a gente adoraria ver como aquela bola de rugby que aparece no episódio dupla de babás acabou indo parar no telhado da casa da família Healer. Olha, eu diria que deve ter sido algum momento em que o Bandit, Stripe e o Pat estavam jogando juntos no quintal dos Healers. E de alguma forma alguém arremessou forte demais, e ela ficou presa lá. Outra possibilidade seria que o Lucky, Mackenzie e Rusty poderiam estar brincando e algum deles teria feito a mesma coisa. Mas nenhum deles teve coragem de falar pra Blue e pedir pro seu pai pra pegar a bola deles. Afinal, subir em escadas é uma coisa que só adultos devem fazer. De todo modo, seria muito legal desvendar esse mistério. Acabamos de te mostrar 10 ideias de coisas que adoraríamos ver nos próximos episódios da 4ª temporada de Bluey. Se você é fã dessa série ou de desenhos e filmes animados, se inscreve aqui no nosso canal. Estamos deixando dois conteúdos muito legais pra você continuar se divertindo. Valeu e até a próxima!